Para sobreviver no mundo sem festas e eventos, quem é artista precisa ser mais artista ainda. O André Monteiro é um desses. Sem ter onde se apresentar, ele passou a fazer serenata solo. Uma das últimas foi essa contratada pelo fã-clube da cantora Nayara Zevedo. Eu tenho tocado, feito serenatas, feito homenagens, tocado em aniversário, quando alguém sai do hospital lá com covid e tal, que venceu o covid, a gente toca lá e tal. A Fabrícia é cerimonialista e também precisou inovar. O que a gente está fazendo para tentar sobreviver nessa pandemia é oferecer aos clientes uma decoração reduzida, uma decoração menor, para que eles possam comemorar as atas especiais em casa. E realizando essas festas em casa, nós seguimos todos os protocolos exigidos pela OMS. E também, em momento algum, nós incentivamos aglomerações. Mas quem não encontrou alternativas para se reinventar, amarga um ano de prejuízos, com eventos, festas tradicionais canceladas e hotéis vazios em todo o país. Aqui no estado, a Goiás Turismo fez uma série de articulações para que o programa emergencial de retomada do setor de eventos e, claro, turismo, fosse aprovado no Senado Federal e agora já está para a sanção do presidente. Nós estamos na oportunidade de estarmos no Fornaturo, o Forno Nacional de Turismo, são todos os secretários de turismo do Brasil. E eu fiquei com a responsabilidade de articulação política, nós acompanhamos de perto esse cenário. Foi proposto uma série de medidas, trabalhistas, tributárias, de empréstimos ao governo federal, aprovado pela Câmara, confirmado pelo Senado. Então, muito brevemente, uma sanção do presidente da República para chegar uma ajuda substancial ao setor de eventos, hotelaria, bares e restaurantes e outros da cadeia produtiva que passa aí certamente sem segmentos empresariais. Há uma expectativa de que o programa para a recuperação dos setores de turismo e também de eventos possa chegar a 6 milhões de pessoas que trabalhem nesses segmentos. A intenção é que essa iniciativa permaneça por outros anos, mesmo com o fim da pandemia. A parte tributária é muito importante, os tributos federais, PIS e COFINS, contribuição social. Esse vai ficar um tempo sem, se não me engano, mais de 3 anos sem zerar do pagamento das pequenas empresas. Parte trabalhista, o turismo gera muito emprego, né? Então, tributos ligados à questão trabalhista também. Empréstimos, a empresa fez empréstimos, sobretudo os FCOs que a gente conhece e outros também. Vai ficar um tempo sem pagar. Isso impacta diretamente no custo de uma empresa. Isso vai preservar os empregos e dar um fôlego para 2020, 2021 em diante, as empresas permanecerem de pé. Enquanto a ajuda não chega, mesmo que num cenário difícil para manter empregos, será exigido ainda mais neste fim de semana de feriado prolongado. Se as medidas de segurança não forem cumpridas e a pandemia piorar, nem de forma restrita, esse segmento poderá continuar funcionando. Por isso, é importante a colaboração de todos. Nós estamos nos virando dessa forma, tentando realizar nosso trabalho da melhor forma possível, seguindo todos os protocolos, obedecendo a lei, o distanciamento social, e esperar que tudo isso acabe o mais rápido possível e possamos celebrar a vida. Obrigado. Obrigado.